Elas têm cores, tamanhos e formatos diferentes, mas possuem algo em comum. Todas são orquídeas. Expostas no primeiro piso do Boulevard Shopping Brasília, as flores estão para apreciação e venda. Eu até gosto das plantinhas, mas quem ama mesmo é minha mãe. Ela tem muitas e ela gosta de orquídeas, principalmente das roxinhas. E aí eu estou levando uma para ela. Quem passa por aqui encontra mais de 100 espécies de orquídeas. Elas podem ser nacionais ou estrangeiras raras. Esta aqui, por exemplo, vem do Madagascar. O nome é Flor de Darwin, em homenagem ao naturalista inglês, autor do livro A Origem das Espécies. É uma orquídea que os colecionadores adoram, porque essa orquídea tem uma história de 1860. Então ela gera uma curiosidade bem grande. Então nós trazemos esse tipo de orquídea. Como nós também temos valquerianas, nós temos aqui dendróbios, que são variedades que os colecionadores querem ter. Mas para ter essas espécies, nem é preciso ser colecionador. Aqui, os interessados em cultivar orquídeas recebem até dicas para cuidar das plantas em casa. As pessoas têm que ter o cuidado básico, que é molhar duas vezes por semana, bem molhado. Elas acham que é colocar um pouquinho de água. Não. Sempre que molhar uma orquídea, tem que molhar bastante para molhar todo o substrato interno do vaso. E claridade, sem sol. As pessoas acham que tem que colocar no sol. Não. Se colocar no sol, vai matar a sua orquídea. E você consegue cultivar, tendo um pequeno espaço, mas desde que tenha claridade e ventilação. A feira fica no Boulevard Shopping até o dia 10 de agosto. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. TV Suprem Para uma nova consciência. Uma nova televisão.